Oi, oi minha gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui no Costco, que é um supermercado atacadista. Tem muita coisa bacana, muita coisa legal mostrar pra vocês, muitas coisas diferentes, tá? Fiquem comigo até o final, não se esqueçam de se inscrever no canal, pra quem ainda não é inscrito, tá? E deixar aquele like pra gente, pra gente ficar mais contente, tá bom? É isso, pessoal, bom vídeo pra vocês, tá bom? E fiquem com Deus, beijo! Gente, olha o tamanho desse saco de farinha, olha, tem 50 libras de farinha, tem 22, quase 23 quilos de farinha, ó. Esse daqui tá saindo 21,89. Aqui é tudo gigante, gente. Muito legal. É canela? É. Olha o potão de canela. É ainda orgânico, ó. Olha o potão. Esse daqui tem 226 gramas. Esse tá saindo, ó, 6,39. Gente, olha a manteiga, essa manteiga, fala que ela é maravilhosa. Isso é manteiga, né? Manteiga guia. É. Ela é uma manteiga clarificada, né? Que é pra cozinhar mesmo. Olha que top! Esse tem quase 4 libras de manteiga. Esse daqui tá saindo 21,99. Gente, olha o que eu achei aqui. Olha que chique, né, Louvi? Carpátio. Carpátio já pronto, assim. Que coisa mais chique, gente. Só colocar no macarrãozinho, ó. Esse daqui tá saindo, ó, 23,59. Claro, né? Deve ser muito bom. Aham. Esse aqui é o olhozinho pra fritar. É, esse aqui é pra fritar. Eu gosto muito de fritar ovo com esses olhozinhos aqui. Prático, né? Muito prático. Ó, esse aqui vem 2. De abacate. É, esse é o de abacate. Esse tá saindo, ó, 12,99. Tem o mais baratinho aqui, ó. Tem. Ó, tem dessa outra marca, Kipan. É muito boa também essa marca. Tá saindo 7,99 os dois. Olha, gente, o óleo de coco. Não, isso eu tenho que mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Segura aqui, meu nome. Eu pego aqui pra você. Olha o fote de óleo de coco. Esse daqui tem quase 3 libras de óleo de coco. Esse tá saindo, ó, 13,29. Barato, né? Muito barato. Óleo de milho. É. Um galãozão. Pega o galãozão, meu nome. Olha o tamanho desse óleo. É mazola. No Brasil também tem mazola. Não tem, não? 9,5 litros. 9,5 litros. Esse daqui tá saindo 27,99. Esse galãozão. Olha esses olhos de óleo também, amor. Ah, um julhinho, né? Esse vem dois... Dois olhos? Quanto isso tem? Aqui, ó. Quase 3 litros também, cada galãozinho. Por 6 litros, né? É. Por 13,49. Gente, tô aqui na sessão de óleos. Olha esse óleo de uva. Que coisa mais chique. Eu nunca tinha visto, não. Olha, ele tem 2 litros e tá saindo, ó, 10,89. Tem esse óleo de abacate com coco. Pega aí, mazola. Olha. Um litrão, gente. Tem quanta? 1 litro. 1 litro de óleo, ó. Ele é abacate com coco. Ixi ainda. Ixi aqui. Por 11,99. Olha esse granão aqui, maiozinho. Esse é só de abacate, né? É, esse é só de abacate. Esse vem 2 litros, né? É tipo um azeite isso, né? É azeite, é azeite. Esse daqui tá saindo 20,99. Olha aquele ali, maio, que cola Vita. Esse daí tem aí. Esse aqui foi meu compadre, Guilherme, que me ensinou a comer desse aí. Que? Misturar esse azeite, né? Na salada. Que top, gente. Realmente é um azeite top. Um abraço aí pro meu compadre, Guilherme. 1 litro de óleo, ó. Por 11,89. Eu uso, gente, desse daqui, ó. Eu gosto muito desse. Além dele ser mais em conta, ele é ótimo. Essa marca aqui, ó. É muito top. E esse litrão, tá custando 11,99. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é extra. Ele é orgânico e ainda extra virgem. Olha o ele, ó lá. Que top. 2 litros também de óleo por 12,99. Muito legal, né? Olha esse aqui, grande homem, love. Mostra esses dois. Deixa eu levantar que você pega aqui. Tá, esse tem 3 litros. Cada galãozinho, ele vem 2. Esse daqui tá saindo, ó. 33,99. Gente, olha o tamanho do pote dessa maionese Hellman's. Por 6, e quanto, Melove? 6,49. Gente, é muito barato. Quase 2 litros de maionese. Quase 2 litros de maionese. Da Hellman's, né? Da Hellman's. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha esse aqui que legal, ó. Pega aí, Melove, pra gente ver. Deixa eu mostrar. Essa aqui é uma amêndoa. Ela é, como fala? Triturada. Picada, né? Picada. Olha. 907 gramas. Por 7,39. Isso aqui eu achei barato, viu? Muito barato. Olha esse negócio aqui, Melove. Tem ninguém nesse corredor. A gente entrou, porque esse pessoal vem atrás da gente. Isso é louco. Isso aqui. O que é isso? Isso aqui é... Aqueles negócios de sushi, de fazer sushi. Ah, aquelas folhinhas. Aham. Olha, gente. Vem quantas? 10. 10. 10 pacotinhos. Por 11,99. Ah, é? Aqui tá a fotinha do sushi. Aham, é pra fazer sushi, ó. É pra amarrar o suchezinho. Aquelas folhinhas de alga, né? É. Eu tava lembrando desse nome. Gente, olha o tamanho do pote de maionese. Esse tem um galão. Que enorme. E tá saindo 10,79. É muito barato. Olha esse kit aqui, ó. Vem quatro pacotes de ketchup da Renz. Olha. Não são quatro ketchup. Dois ketchup. E esse molho aqui, vamos ver aqui. É mostrado. Vem quatro. É um pacote com quatro, ó. Sweet e não sei o que lá. Vixe, não sei nem o que é isso. Esse tá saindo 9,99. Tem só, amor. E olha o kit com três packs de maionese de ketchup da Renz. Eu não entendi o que ele falou. Maionese ketchup da Renz. Isso daqui é. É um, é um, é um. A pessoa hoje quer falar de maionese. Tem quanto cada um, Maionese? Tem um quilo e duzentos e cinquenta. Um quilo e duzentos e cinquenta. A gente tá saindo 11,79. Os três, né? Os três. É muito barato. Muito barato. Isso aqui é um molhinho pra colocar na carne. Gente, olha o tamanho. Pega aqui pra mim, Melove. Do pote de azeitona. Umas azeitonas grandes. Essa com alho, né? Olha, é com alho. Que top, deve ser maravilhosa. Essa tá saindo 6,89. Tem aqui 580 gramas. 580 gramas. Ó, tem essa daqui. Que é a mais tradicionalzinha, né? Essa tá saindo 6,99. 6,99. É orgânica? É. Ah, é orgânica. Agora essa aqui tá tão verdinha. Tá diferente. Essa aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, mas ela é diferenciada. É bem verde. Eu não sei nem que eu tinha visto. Essa aqui é orgânica. Não sei qual foi a diferença dela, não. Essa daqui tá saindo 7,59. E essa aqui que vem duas, né? Essa vem aqui tipo com duas azeitonas. Quanto tem em cada embalagem? Esse aqui. Não tô vendo, não. Tá aqui, amor. Quase 600 gramas cada livrinho. Esse tá saindo 11,59. Tem as azeitonas pretas. Ah, esse aqui é a azeitona preta, ó. Essa aqui. Essa vem 6, ó, o pacote, ó. Pack. Ó, 6 latinhas de azeitonas. Esse tá saindo 9,69. E tem essa aqui que é orgânica, né? Essa azeitona orgânica. Essa tá saindo 6,79. Ó, o palmito, Mair Lov. Ó, o palmitinho. Só aqui que tem esse palmito aqui. Só aqui que tem. É barato demais, gente. Ah, não. O Martin, a gente até encontra as latinhas, sabe? De palmito. É barato demais, gente. Olha que top. Esse tá saindo 9,99. Os dois, né? Os dois. Ah, o que que dá pra ver legal. É uma delícia esse palmito. Muito bom mesmo. Gente, olha essa parte aqui de molho. Esse molho é maravilhoso. Eu amo esse molho. Ele é orgânico. Ele vem 3. O pack com 3. E tá saindo 10,69. É muito top esse molho. Olha, tem esse aqui também, ó. Esse aqui já é mais diferenciado. Esse aqui eu não usei, não. Mas ele vem com alho, ó. Alho tostado. Deve ser maravilhoso. Ele tá saindo 10,79. Olha esse molho branco Alfredo. Que chiqueza. Quem gosta aí de molho branco? Eu gosto. Os dois, tá saindo 10,79. Bem barato, né? Gente. Olha esse potão de queijo parmesão. Olha o tamanho. Ele vem quase 700 gramas de queijo. Esse tá saindo 8,39. Olha os macarrão, gente. Olha que top. Esse macarrão. Tudo orgânico, ó. Esse aqui vem o pacote com 6 macarrão. E tá saindo 10,69. Muito legal, né? É, aqueles preços estão bem, ó. Bem ok. É melhor, ó. Estão bem baratos. Olha esse daqui, ó. Esse vem 4. 4 não. É 4. 4 pacotes, mas aqueles grandões de espaguete, ó. Vem 3,6 kg de macarrão. E tá saindo 10,69. Ah, e é da marca Barilla, viu? Uma marca top, top, top. Bom, tem esses daqui, espaguete, também, ó. Esse vem 2, vem 8. 8 pacotes de espaguete, ó. Orgânico. Tá saindo 12,99. Olha esse molho de tomate. Esse aqui já é de latinha, ó. Vem 12 latinhas de molho de tomate orgânico. E ele tá saindo 8,79. Gostei dos preços daqui, viu? Fazia tempo que eu não vim aqui. Fazia um tempinho eu só vou lá no Samsung, né? Mas aqui os preços estão, ó. Bem ok. E hoje eu não preciso comprar muita coisa. Eu vou pegar só algumas coisas aqui. Porque ontem eu já fui no Walmart, mas logo tava trabalhando, né? Já que eu tô indo no Walmart. Olha que top isso daqui, gente. Isso daqui são molhinhos pra comer com petisco, ó. Com aquelas batatinhas, com doritos. Muito legal, né? Esse aqui vem em 8 latinhas por R$ 7,99. Olha as latinhas de feijão. Como eu sempre falo pra vocês, é óbvio, né? Que é muito mais saudável a gente fazer o nosso feijãozinho na panela de pressão. Mas isso aqui, olha, quebra um galho, viu? Esse vem em 8 latinhas de feijão por R$ 9,99. Ele é prático. É só você colocar os seus temperinhos ali, ó. Fica top. Olha, mãe love, que top! Isso aqui são cogumelos. Olha que legal! Tem quantas latinhas, gente? 3, 6, 8. Vem 12 latinhas, ó. Mas essas são das pequenininhas. Vem quase 2 quilos, ó, de cogumelo. Por R$ 14,99. Isso daqui é bom pra colocar no seu donof, né? Tá top. Gente, olha que top esse pó tão de geleia. Esse tá falando que é de morango, cereja e... Amora. Amora. Olha que top, gente! Esse tem 1 quilo de geleia. Deve ser maravilhosa! Eu amo geleia. Ela tá saindo, ó, R$ 9,49. Ó, tem esse aqui também, ó. Olha esse, que top! Esse é de mel com gengibre. E a geleia também? É. Hum! Deve ser bom, hein? Ó, tem 2 quilos. Aí tem limão também, ó. Hum, que delícia! R$ 8,79. R$ 8,79. Ó, tem essa daqui, ó, que é orgânica, ó, de blueberry. Hum! Essa tá saindo R$ 6,89. Eu gosto de geleia, mas chega maior que em Ju, sabe? Eu não consigo comer. Ninguém come lá em casa, então eu nem compro. Olha esse tamanho de geleia de morango. 2 libras. Tem 1 quilo... quase 1,2 quilo. por R$ 8,99. E chegamos na queridinha, na queridinha Nutella. Amor, esse aqui é o grandão, viu? Lá no Suns Club é de R$ 750. Esse aqui é de R$ 950 gramas, ó, cada um. Lá tá saindo de R$ 750, R$ 10 dólares, né, amor? Olha o que aconteceu! Bora, viu? Mas eu pego. Mas eu pego. Caiu. E essa daqui, ó, com R$ 900 e R$ 50 gramas, cada uma, tá saindo R$ 12,99. Gente, é muito barato, né? É muito barato, quase 2 mil. Nossa, é barato demais essa Nutella. Demais, demais, demais. Olha essa aqui, ó. Esse vem o pacote com R$ 16. Eu já mostrei até pra vocês um dia lá no Suns Club, que é as bolachinhas, né? E a Nutella vem do lado aqui pra você ir molhando. Esse vem R$ 16. Esse tá saindo R$ 14,49. Ai, gente, eu vou mostrar o sucrilhos pra vocês. Gente, olha o tamanho dos sucrilhos. Ó, vou colocar aqui junto com a minha cabeça, pra vocês verem o tamanho. O pac com 2 tá saindo, vocês não acreditam. R$ 7,99. É muito barato, ó. É muito barato. E tem uma variedade aqui de... Deixa eu mostrar esse aqui, ó. Ah, esse aqui é da Kellogg's, ó. Esse aqui já são os minis, né? Acho que são aqueles pacotinhos minis. Vem 3, ó. De 3 qualidades. Não tá falando quanto que vem de cada um. Eu acho que são 3 grandes. Só tem 3 valores, né? Será? Ah, então deve ser isso mesmo. Esse daqui, ó, tá saindo R$ 9,99. Esse chocolate aqui, ó, é muito gostoso. Muito bom. Gente, olha o que eu achei por aqui. Os brinquedos da Lego. Gente, olha que top. Esse é do Harry Potter. Vem 990 peças. Tudo de bonequinho da Lego. Gente, incrível. Amei, amei, amei. Daqui a pouco eu falo o preço pra vocês. Esse aqui é o mesmo preço. Olha esse das princesas. Ai, gente, que coisa mais linda. Quantas peças? R$ 698. Muito top. E tá saindo R$ 79,99. Olha esse daqui menorzinho, ó. Esse aqui já é de carrinho, da Ninja. Esse vem em 384 peças. Aí tem esse aqui também, ó. Olha que legal, gente. Esse tem 569 peças. Olha que da hora. Amei, amei, amei. Esse aqui é todo o preço, né? R$ 34,99. É. Olha esse aqui do Star Wars. Ai, gente, que legal. Esse tem 408 peças. Esse tá saindo R$ 39,00 também, né, amor? R$ 39,99. O outro é R$ 34,00. Nossa. Olha esse daqui, ó. Do Harry Potter também, ó. Olha que top. Esse tem 654 peças. Esse tá saindo R$ 63,99. Olha esse daqui, gente. Que legal. Que top. Esse aqui já são de robôs. Ai, gente, que legal. 722 peças por R$ 54,99. Agora a gente tá aqui na parte de... Sabão pra lavar roupa. Olha que top. Esse aqui, gente, Stide. Ele tem, ó, 3 quilos de cápsula. Já tá, hein, gente. Esse tá saindo R$ 26,69. Olha esse daqui, da caixona, ó. Uma caixa enorme com 168 cápsulas. De novo! Pega o negócio dele, tá? É o seu que caiu. O que é isso, meu filho? Calma. Ai, gente, eu não ganho. Caiu o microfone do Silvio Santos. É, tá bom. Caiu o microfone. Faz parte, faz parte. Ai, gente. Esse daqui tá saindo R$ 32,49. Mostra direitinho, velho. Que nem pegou direito. Uma caixa que vem 168 cápsulas de Thai. Vira um pouquinho mais pra cá que tá dando reflexo. Isso. Top, né? Por R$ 32,49. Tudo pra lavar roupa, né? Tudo pra lavar roupa. Ai, tem esse aqui também, esse sabonete líquido, ó. É sabão. Sabonete não, sabão. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, ó, tem 6 litros de sabão pra lavar roupa. É sabão líquido. R$ 26,49. Olha o líquido de lavar roupa, né? Eu, particularmente, tô preferindo mais o líquido, viu? Porque como eu já falei aqui pra vocês, eu acho que não renda aquele de cápsula. Agora, desse aqui eu já gosto, viu? Esse sabãozinho aqui de lavar a louça, esse é top. É maravilhoso. A louça sai brilhando. Muito bom. Esse sai R$ 15,29. Uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. que é muito boa também, é esse sabão aqui, ó. Esse sabão, gente, é maravilhoso. Você passa, assim, você spray uma vez na esponja. Nossa, você lava um monte de louça, ele rende muito. É top esse sabão, viu? Ele sai R$ 9,99. Ó, tem líquido também, eu não sabia, não. Esse aqui eu não usei, não. Será que é bom, amor? Dá. Pra colocar na margem, a gente não presta. Não descei pra outra coisa, né? É, não descei pra outra coisa. É. Olha, esse aqui grandão, ó. Tem quase 4 quilos de sabão líquido por R$ 9,99. Uma coisa que eu tava precisando é isso aqui, ó. Mas eu ainda tenho um pouco lá, eu vou levar só semana que vem. Esse sabão down aqui, ó. Ó, ele tem R$ 2,20. Se você... Será que se escanear? Você ganha desconto? Hum... Não, acho que pode levar, só... Pode levar duas unidades. Ele tá saindo R$ 8,79. Mas aí tem esse aqui também, que é da marca do próprio mercado, ó. Também é bom esse aqui. R$ 7,99. Nossa, a marca aí, Kimberland, é deles? É, no mercado. Não sabia, né? Olha esse palmo livre, gente, ó. Grandão aqui, ó. 3 litros de sabão. R$ 8,39. Olha os cheirinhos. Ah, esse aqui, cheirinhos que eu amo, ó. Vem sortidos, ó. É, então. Ah, é, esse vem um de cada. Lá que a gente compra no Santos Clube, vem dois de cada aroma, né? Aí eu amo. Esse é o melhor de todos, pra mim, Febrise. R$ 7,99. E esse aqui também tá com desconto, ó. Ah, já tá desconto, tá vendo? É de R$ 9,99. Ah, é. R$ 7,99. Já tá dando desconto, viu? R$ 9,99. É, R$ 4, né? Uhum. Olha os da tomada, né? Olha os cheirinhos de tomada. Eu também amo, amo, amo. Mas como eu comprei aquele grandão, eu não vou comprar hoje, desse aqui. Esse tá saindo R$ 15,99. E já vem com o aparelhinho? Já, né? Já vem com um aparelhinho. Um aparelhinho já vem. Mas é muito bom. Explica isso aqui, o que é, Vô Pô? Gente, aí vocês conhecem o Swiffer? Não, não. Aqui, ele é o queridinho da limpeza. Gente, vocês não têm noção do tanto que ele é bom. Você passa uma vez, assim, na parte que tem pó. Esse negocinho aqui parece que suga o pó. É muito bom. É muito bom mesmo. Isso tá saindo R$ 12,39. Com quantos? Esse tem R$ 28,00. R$ 28,00 e ainda tem um do pequenininho aqui. O pauzinho, sabe? O cabinho. Esse cabinho aqui, ó. De brinde. Gente, agora a gente tá na seção de sucos. O suco também acho bem barato aqui. Olha, dois... Vem quase dois litros de suco de laranja. Cada um, o pack com dois, tá saindo R$ 6,79. Eu acho até barato. Olha o de uva, isso é uma delícia. Olha esse pacotão de uva aqui, ó. Olha o tamanho do galãozão. Vem quase três litros de suco cada um. Ele tá saindo R$ 9,79. E é aquele suco bem grosso, bem concentrado mesmo. É muito bom. Essa aqui é a melhor marca. Olha os Gatorades, Guilherme. Olha os Gatorades. Espera aí que eu já vou aí. Esse aqui, ó. O pack com 28 Gatorades é daquele menorzinho, tá? Tá saindo R$ 13,99 de sabor variado. Olha o suco que eu queria mostrar pra eles, amor, de... Empurra o carrinho. De maracujá. Ah, é maracujá esse aí? Olha que top, gente. Suquinho de maracujá. Não tem nem preço esse. Esse tem quase 4 litros. Mas deve ser... Acho que deve ser R$ 5,99, né? Deve ser o mesmo preço do de... Isso é uma delícia esse também, né? Goiaba. Esse é muito bom. Olha. Top, dá até água na boca. Será que esse suco de maracujá assim não dá pra fazer aquele molho que eu te falei? Molho de maracujá? Ah, eu acho que não. Não, né? Porque ele é doce, né? Ele é bem doce. Ah, então, gente. Esse aqui de goiaba tá saindo R$ 6,49. E tem de manga também, tá? Ah, é? De manga. Que delícia. Olha esse aqui de maçã. O povo aqui gosta muito desse. Ai, que pesado. Não tem nem que tirar daí. Esse tipo de maçã. Esse vem quase 4 litros cada galãozinho. Ai. Esse tá saindo R$ 9,99. 4 litros? Quase 4 litros cada um. Tem 3 litros. Aqui, ó. É um galão. É, um galão. São dois galões. Tá certo. Esse aqui, ó. É limonada de morango. Aham. Gostoso também, né? Muito bom. Por R$ 6,99. Esse aí, suquinho pra criança que ela faz foco? Esse é. Esse aqui, ó. É o de maçã. Suquinho de maçã, né? O povo gosta muito de suquinho de maçã. Tá R$ 11,99. O homem que eu passava. Gente, olha esse potão de Nesquik. Ele é bem gostosinho, viu? É o melhorzinho que eu acho aqui. É esse Nesquik mesmo. Ele tem 1,3 kg de Nesquik. Tá saindo por R$ 7,99. O que é aquilo? Isso aqui? Hum. É tipo aqueles leites com chocolate, sabe? Já pronto? É da marca aqui do mercado. Aham. É. Esse é o orgânico, ó. Esse é o orgânico. E esse tá saindo R$ 16,99. R$ 24,00, né? Tipo aqueles... Como chama? Todinho? Todinho. Exatamente. E tem garrafinha também. Tem gostadinho, é. Tem garrafa. Garrafinha. Vem 18, ó. 18 garrafinhas. Por R$ 15,89. É isso, pessoal. Esse foi nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham no estado do vídeo, tá? Muito obrigada por estarem comigo até o final, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, pra quem ainda não é inscrito. E deixar aquele like pra gente. Uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês é sobre a FACOMIDIA, que é a empresa que mexe com as nossas mídias sociais, tá? Com o nosso Instagram, com o nosso Facebook, que edita nossos vídeos. É muito legal. O link deles vai estar aqui na descrição, tá bom? Quem quiser conhecer. E eu recomendo muito, ó. 10, 10, 10. Top, top, top. Tá bom, minha gente? Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Beijo. Beijo.